Não sei qual a diferença que eu tiraria para que ele passasse a jogar num time que não ambiciona tanto quanto o Chelsea. O Drogba ajeitou para bater para o gol, uma bomba, golaço! Gol! O do Chelsea! Drogba, camisa número 11, mandou de fora uma bomba! E não deu para o Kalat! 1 para o Chelsea, 0 para o Milan! O artilheiro Drogba joga muito, mas deram espaço para ele e ele teve uma felicidade incrível na finalização. Um chute de longe, cruzado, veja que a bola pegou um efeito, meio que tirou a mão ali o Kalat! E a bola entrou, foi na rede, Chelsea na frente, Lofredo! Como você disse, joga muito!